Puxa Brasil, porra! Vamos trazer esse turu, porra! Bora! Ei! Bora! Força agora, raça! 1,40! Bora, vamos trazer esse turu pra cá, porra! Bora! Ei! 1,30! Vai acabar! Vamos arrebentar os paraguares, bicho! Ei, Brasil, porra! Traz esse turu, bora, Rick! Bora! Puxa! Ei! Bora, meu! 1,20! Vamos arrebentar as caras! Arraça, porra! Caveira! Ei!